Opa, terceirão, vai lá, vai continuar as nossas aulas, tá bom? Terceirão, na última aula que nós tivemos, nós estávamos resolvendo umas questões de potencial elétrico, tá lembrado? E aí, por lá, nós fizemos já a primeira questão, tá? Que foi aquela do gráfico, tá bom? E agora, nós vamos dar continuidade no gráfico, tá bom? Digo, continuidade nas questões, tá certo? Essas questões, pessoal, se encontram no livro de vocês, do Farias Brito, tá? No livro de vocês, do Farias Brito, no volume 2, tá certo? No volume 2, tá bom? E aí, vamos dar continuidade agora, tá certo? Vamos lá lá. Ó, vamos ver aqui, a questãozinha. Pronto, segunda questão, certo? Na segunda questão, diz o seguinte, ó. Ao abandonarmos um corpúsculo eletrizado positivamente, com carga elétrica de 2 microcôlumbre, no ponto A de um campo elétrico, ele fica sujeito a uma força eletrostática, a uma força eletrostática, que eu levo para o ponto B. Após realizar um trabalho de 6 milijoules, a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B, desse campo elétrico é, então, pessoal, aí, nada mais é que a forma do trabalho, tá bom? Mas antes disso, nós vamos coletar os dados, né? Os três pontos, né? Coleta os dados, depois, coleta os dados, conserta os dados, e aí vamos para a forma, tá bom? Então, vamos lá. Questão 2, viu? Segunda questão. Vamos lá. Vamos devagarzinho. Ao abandonar um corpúsculo eletrizado positivamente, com uma carga de 2 microcôlumbre, então, a carga, a carga elétrica é de 2 microcôlumbre, num ponto A de um campo elétrico, ele fica sujeito a uma força eletrostática, que eu levo para o ponto B. Após realizar um trabalho, olha, após realizar um trabalho de 6 milijoules, 6 milijoules, é mili, pessoal, não é micro não, viu? Milijoules. A diferença de potencial UU de ATB, desse campo elétrico é, então, quem seria a DDP? Isso que eu estava pedindo aí, olha aí, olha aí, visto? A forma como a resolvermos, essa daqui, olha, trabalho é igual a quem? Q, olha aí, uma formazinha simples, não é não? E essa questão é o cara da Mackenzie, pessoal, olha, você vai ver o cara da Mackenzie, lá de São Paulo, tá bom? Mas antes disso, nós temos que ver a nossa transformação. Então, vamos consertar os dados, olha, vamos consertar aqui, e lá na resposta, está em quilo, tá bom? Depois de tudo, vamos colocar, vamos colocar DDP em quilo, certo? Quando nós colocar em quilo, achamos a resposta, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, aqui é o carregamento elétrico, pessoal, olha. Olhando aqui, mi tem valor de 10 elevado a 6, certo? Então, nós temos aqui quem? 2 vezes 10 elevado a menos 6, colômbio, certo? O trabalho, o trabalho é mili, mili tem valor de 10 a menos 3, tá bom? Então, fica 6 vezes 10 elevado a menos 3, não é isso? O que? Joules. Pronto. Daqui, vamos jogar na fórmula, certo? Vamos logo na fórmula, vamos logo isolar a DDP, tá bom? Isolando a DDP, nós temos o U é igual a quem? É o trabalho dividido pela carga elétrica, certo? Então, a DDP será quem? O trabalho, 6 vezes 10 elevado a menos 3, dividido pela carga elétrica é quem? 2 vezes 10 elevado a menos 6. Olhem, olhando aqui, nós temos 6 dividido por 2, 3, né? Vezes 10, esse 6 aqui só positivo, e fica 6 menos 3, 3. Olha aí, nós achamos a resposta de 3 vezes 10 a 3. Pessoal, 10 a 3, não é quilo, não é não? Não é quilo? Então, a resposta será 3 quilovolts. Tá bem a resposta, ó. 3 quilovolts, tá bom? No caso aí, na questão, a questão 3 quilo é letra B, né pessoal? Letra B, tá bom? Letra B aí, 3 quilovolts. Tá? Dúvida até aí, pessoal? Observe que essa questão foi simples, ó. Facil de resolver. A única coisinha que nós tivemos foi transformar aqui. Após transformar, pronto, morreu a questão. Tá bom? Bora outra? Próxima questão, viu? Próxima. Na terceira questão, diz o seguinte, bora ver. Na terceira questão, pessoal, foi dado um texto aí, né? Ah, esse texto é assim, os 10 mais belos experimentos da física. É só pra encher linguiça, pessoal. Esse texto aí todinho, foi só pra encher linguiça, tá bom? Aí vamos pra terceira questão, propriamente dito. Observe aí que a bicha é gigante. Então, vou apagar aqui pra nós começar ela, tá bom? Vamos apagar aqui. Olha. Olha o seguinte, ó. Vamos prestar atenção. Deja ser a terceira questão. Embora as experiências realizadas por Milinka tenham sido muito trabalhosas, as ideias básicas nas quais elas se apoiam são relativamente simples, simplificadamente, em seus experimentos. Milinka conseguiu determinar o valor da carga elétrica equilibrando o peso da gotícula de óleo eletrizado colocadas em um campo elétrico vertical. observa a figurinha aí, ó. O campo elétrico vertical, tá vendo aí a figura? Aí diz, no campo elétrico vertical e uniforme. Opa, você já disse que é uniforme, já existe um campo elétrico ali, né, pessoal? O campo elétrico uniforme, tá certo? Você já sabe que existe. Vamos lá, continuando. produzindo por duas placas planas ligadas a uma fonte de voltagem conforme está na figura abaixo. Se conta a figura aí, né? Aí diz, supondo que a cada gotícula contenha cinco elétrons em excesso, ficando em equilíbrio entre as placas separadas por uma distância de 1,5 centímetros e submetendo a uma diferença de potencial de 600 volts. A massa de cada gota vale quilo? Quanto? Olha, pessoal. Se você observar aqui, se você observar, nós temos que transformar um carro em coisinha, certo? Vamos ter que transformar. Tá bom? E vamos ter que coletar as coisas. Na realidade, essa questão aí, pessoal, só nos interessa, essa partezinha embaixo aí, que diz assim, supondo que... Só nos interessa aí para baixo para nós. Tá certo? Vamos lá. Hoje eu só vou ler essa parte de baixo ali, tá? Vamos lá. Vamos tirar os dados. Diz assim, supondo que a cada gotícula contenha cinco elétrons. Cinco elétrons, então, o número de elétrons vai ser cinco. Tá? Cinco elétrons. Em excesso. Ficando em equilíbrio. Opa! Ficou em equilíbrio a gotinha. A gota ficou em equilíbrio. Tá bom? Ficando em equilíbrio. Palavra-chave para resolver a questão. Ficando em equilíbrio. Né? Aí diz, entre as placas, vou observar a gotículazinha azul aí. Viste aí? A gotícula azul em equilíbrio. Ficando entre as placas, né? Separado por uma distância, olhe, já não sei a distância. Separado por uma distância de 1,5 centímetros. Certo? 1,5 centímetros. O que mais diz? E submetendo-se a uma DDP de 600 volts. Então, ele diz que a DDP é de 600 volts. Tá bom? 600 volts. Pergunta. A massa de cada gota vale em quilo? Quanto? Então, tá pedindo a massa em cada gota. Tá certo? Pronto. Agora vamos raciocinar a questão, pessoal. Eu não disse a vocês que a palavra chave é equilíbrio. Não é? Não é equilíbrio aí. Tá certo? Então, vamos lá. Se ela tá em equilíbrio, pessoal, pra baixo, nós temos uma nós temos um peso. Certo? Tá bom? Agora vem aqui. Questão, quais questões desse? Segunda questão, né? Agora vem aqui. Se eu tenho, pessoal, se eu tenho se eu tenho uma gota aqui e ela tá em equilíbrio, mais aqui pra baixo nós temos uma força, puxa ela aqui pra baixo, chamada força peso. Tá lembrado? Para manter no equilíbrio, eu tenho outra força suspendendo ela, chamada força elétrica. Por que força elétrica? Porque ela tá dentro do campo elétrico. Não é isso? Diz aí na questão. Então, pessoal, para que essa gota aqui fique em equilíbrio, as duas forças tem que estar iguais. Não é isso? Tem que ser iguais. Tá? Logo, eu posso afirmar que a força peso é igual à força elétrica. Né? Até aí, nós já vimos várias vezes esse tipo de caixoneita aí, não? Agora, vamos lá. Quem é o peso? Massa vezes gravidade. Né? Peso é gravidade. Peso é massa vezes gravidade. Comprece comigo? Essa massa aqui, pessoal, essa daqui, ó. Eu sou o mesmo homem que eu é gravidade. Em uma questão, quando não se dá gravidade, nós que falamos o quê? Consideramos sendo 10. Lembra o que eu falei? Qualquer questão que tenha gravidade e não nos dê o valor, já dá para nós raciocinar que a gravidade vale 10. Então, gravidade vale 10. Certo? Vamos lá. Quem seria essa força, pessoal? Minha força elétrica, não é? Então, força elétrica é igual a quem? A carga elétrica vezes o campo elétrico. Certo? Carga elétrica vezes o campo elétrico. Tá bom? Observe que nós não temos a carga elétrica aqui, pessoal. Certo? nós temos o número de elétrons. Óbvio. Então, lembrar daquela forma que carga elétrica é igual a N vezes E, que é até esse Q que é maiúsculo, para lembrar disso. Tá bom, pessoal? Então, esse Q é maiúsculo só cortar mesmo. Mas aqui significa carga elétrica. Então, essa carga elétrica aqui passa a ter esse valor aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Massa vezes a gravidade é igual a quem? A N vezes E. Certo? Esse E aqui vezes o campo elétrico. Esse E vem aqui, pessoal. Esse E ele é a carga alimentar que também nós temos que ter em mente. Viu? Como essa questão não era tão fácil que é quem? 1,6 vezes 10 ao menos 19 colombia. Pode lembrar disso? Olha aí, ó. Duas coisas que nós deveríamos saber. A gravidade e a carga alimentar. Tá vendo? E também, pessoal, a constante, viu? A constante da eletrostática tem que estar na cabeça também. Tá certo? Mas, por enquanto, essa questão só exigiu isso aí, por enquanto, pessoal. Não foi? Certo? Agora, vamos lá. Olhando pra cá, agora. Massa vamos procurar. Gravidade está aqui. Números de elétron está aqui. Carga alimentar está aqui. Campo elétrico nós não temos. Certo? Nós não temos. mas nós temos o quê? O U e a distância. Viu? Então, se eu tenho U e a distância eu tenho essa fórmula aqui, ó. Qual é a fórmula que eu tenho? Campo elétrico vezes a distância é igual a BVP. Então, tem essa fórmula? Olha aí, ó. O U e o D estão aqui. Vamos calcular o campo elétrico. depois vem pra cá joga aqui na fórmula e responde a questão. Certo? Mas é certo. Não é não? Vamos lá. Antes de nós resolvermos vamos consertar isso aqui agora. Então, observem aqui, ó. Eu tenho metros e tenho centímetros vou colocar em centímetros. Digo em metros. Eu falei pra vocês pra colocar em metros direto sem pensar que é uma tabelazinha mas só repete o número e coloca a menos dois. Certo? Se vier centímetros. Tá tudo certo? Se vier milímetro menos três se vier decímetro menos um e aí vai. Tá bom? Vou fazer logo direto pra não perder tempo. Tá bom? Ficaria assim, ó. Pronto. Vamos encarar agora. Então, o campo elétrico seria 1,5 vezes 10 a menos 2. Certo? Seria isso aqui. Tá bom? É igual a DDP que é quem? 600. Certo? Então, o campo elétrico seria 600 dividido por 1,5 vezes 10 a menos 2. Certo? Então, o campo elétrico passaria a ter esse valor aqui, ó. 600 dividido por 1,5 6 por 1,5 vai dar 4, né? Não é isso? Sobe a 2,0 e esse 10 sobe. Olha aí, ó. Então, nós temos um campo elétrico de colocar o direito de notação centímetro 10 a 4. Tá bom? 10 a 4. porque aqui que fica 4 vezes 10 a 2 com mais 2 fica 4. Tá bom? Achamos o campo elétrico. Daqui agora vamos jogar aqui na fórmula, tá certo? Então, vou apagar aqui, viu? Ó, deixar só o campo elétrico ali, Certo? Vamos jogar aqui agora na fórmula. Tá bom? Jogando a fórmula, nós temos massa vezes 10 da gravidade é igual a N que é 5 vezes o campo elétrico que é 1,6 vezes 10 a menos 19 não é isso? Digo, o campo elétrico é uma carga elementar vezes o campo elétrico que é quem? 4 vezes 10 a 4. Certo? E aí nós temos M é igual 5 vezes 4 20 20 vezes 1,6 vai dar 32 não é isso? Ó 5 vezes 4 é 20 o 0 fica 16 16 vezes 2 32 não é isso? Fica 32 vezes 10 a menos 19 com 4 fica menos 15 sobre né sobre quem? Esse 10 aqui embaixo tá bom? Então nós temos não é isso? 14 e 13 aí nós temos ó 32 vezes 10 a menos 15 com menos 1 menos 16 né? Menos 16 certo? Agora pessoal se nós colocar aqui ó puxando pra cá fica quente 3,2 vezes 10 a menos 15 quilos não é isso? Certo? Por que professor? Porque essa massa ela vem em quilos tá bom? Ela vem em quilos a massa certo? Por que tá em quilos professor? Porque eu coloquei aqui metros ó A partir do momento que eu coloquei aqui metros a carga vem pra quilos tá bom? Digo a massa vem pra quilos Então no caso aí seria 3,2 vezes 10 a menos 15 quilos certo? No caso aí seria olhando para as respostas pessoal nós teríamos aí aí nós teríamos a letra D né? D não B né pessoal? B ou A, B, C, D B né? No caso 3 B, 2 vezes 10 a 15 quilos tá bom? Certo? Então nós teríamos uma resposta letra B tá bom? Olha aí pessoal vocês perceberam? Vocês perceberam que essa questão não foi tão fácil e a gente ficar lá na Universidade Estadual do Goiás certo pessoal? Vindo aí uma questão não foi tão fácil ela ficar lá no Goiás tá bom? Na Universidade Estadual do Goiás tá? E não foi a segunda questão não viu? Foi a terceira que nós respondemos foi a terceira viu pessoal? Eu não troquei ali tá? Terceira questão morreu bora outra próxima questão então a próxima questão é uma gigante olha o tamanho dela aí certo? Só que pessoal ela é bem facinha tá bom? Ela é gigantona assim pra nós a pessoa ver mas ela é fácil de resolver tá bom? tá certo? Bora ver aí essa aí que é lá no Rio Grande do Sul tá? Deixa eu apagar aqui essa questão pra ver se começa ela olha pessoal ela é gigante aí mas ela é fácil de responder tá? Ela não é essas cores de marrinho tá bom? Bora ver aqui a próxima questão é a questão de número 4 vamos ver o que é que diz a questão ó diz assim tá mais uma daí diz a condução de impulsos nervosos através do corpo humano é baseado na sucessiva polarização e despolarização das membranas das células nervosas nesse processo a tensão elétrica a tensão elétrica olha a palavra que chava aí ó a tensão elétrica pessoal quando eu falei tensão é o que? tensão é U DDP estão lembrados? U certo? então a tensão elétrica entre a superfície interna e externa da membrana do neurônio pode variar que 70 milivolts olha 70 milivolts menos 70 quer dizer menos 70 milivolts chamada de potência de repouso situada na qual há uma passagem de íons através da membrana até ela pode ir até 30 milivolts tá bom? até 30 milivolts aí diz até 30 milivolts chamado a potência e potencial de ação em cuja situação há uma passagem de íons a espessura média de uma membrana desse tipo é na ordem de 1 vezes 10 a menos 7 metros pessoal a espessura é a distância tá bom? então a distância a distância é de vou botar 1,7 não vou botar logo direto 10 a menos 7 metros tá bom? colocar aquele 1 ali não 10 a menos 7 metros tá certo? aí diz com essas informações pode-se estimar que os módulos do campo elétrico olha que está criando o campo elétrico que os módulos do campo elétrico que os módulos do campo elétrico através das membranas dos neurônios quando não não estão conduzindo impulsos nervosos e quando a condução é máxima são respectivamente em Newton-Colum em Newton-Colum quanto? então para você estar pedindo aqui para nós calcular o campo elétrico com 70 e o campo elétrico com 30 só isso que está pedindo tá certo? olha esse menos aqui pessoal a DDP colocou menos porque é lá embaixo certo? mas para efeito de estudo para efeito de estudo a resposta seria menos só que observando para as questões ali pessoal não tem menos tá bom? não tem menos ou foi erro de digitação da PUC do Rio Grande do Sul ou foi erro na hora da pessoa estar digitando a questão não sei mas vamos raciocinar como não é negativo vamos raciocinar da ser positiva tá certo? tá bom? que é a mesma coisa para nós resolver a questão de qualquer jeito tá bom? então ele quer um campo elétrico com 70 e quer um campo elétrico com 30 só isso a resposta viu? mais fácil ele só quer dois campos elétricos observe que são duas respostas fulano de tal e fulano de tal não é não? então ele quer só isso aí vamos encarar então vamos lá a primeira a primeira olha pessoal e olhando aqui nós vamos transformar só isso aqui é o mili que passa a ser quem? 70 vezes 10 a 3 volts e aqui 30 vezes 10 a 3 volts só isso tá bom? só isso aí então vamos lá viu? vamos partir aqui na primeira nós temos a forma do que? o U é igual a E vezes DI certo? como eu estou atrás do campo elétrico eu posso usar o U e DI a gente estaria assim o campo elétrico é igual a quem? a DDP pela distância logo o campo elétrico é quem? quem é? a primeira aqui 70 vezes 10 a 3 certo? dividido pela distância que é 10 a 7 menos 7 quer dizer certo? 10 a 3 e 10 a 7 pessoal aqui é mili mili é menos ó mili é menos não é não? certo? então vamos lá o campo elétrico fica quem? 70 vezes 10 a 4 certo? voltando em notação fica 7 vezes 10 a 5 Newton Coulombs tá bom? 7 vezes 10 a 5 Newton Coulombs essa aí seria a primeira resposta tá? então olhando ali se você observar 7 vezes 10 a 5 a resposta já seria logo na letra A tá bom? seria logo na letra A 7 vezes 10 a 5 certo? mas vamos pra outro pra ver se é esse aí mesmo então já vou logo direto ó o S ali quem? DDP pela distância o campo elétrico será a DDP quem? 30 vezes 10 a 3 3 não menos 3 né menos sobre a distância que é 10 a menos 7 logo o campo elétrico passa a ser 30 vezes 10 a 4 né que o campo elétrico terá valor de 3 vezes 10 a 5 Newton Coulombs olha aí ó 3 vezes 10 a 5 Newton Coulombs tá bom? daí nós sentimos que a resposta é de quem? letra A tá bom? letra A certo? viram aí que é a letra A então pessoal se é a letra A morreu a questão tá? e aí gente as próximas questões deixa eu dar uma olhada bem aqui ó se eu faço questões aqui ela também era boazinha pequenininha só que se nós for continuar vai estender muito o vídeo tá bom? então por hoje nós fica hoje fica por aqui tá certo? então valeu pessoal valeu aí bons estudos estude bastante tá bom? valeu pessoal boa sorte aí na vida